Olha, o Tribunal de Justiça negou o pedido da Prefeitura de Aracaju para declarar ilegal a greve dos médicos. O desembargador Diógenes Barreto considerou que não há abusividade no movimento que começou há quase 50 dias. A secretária da Saúde de Aracaju, Vanesca Barbosa, informou que vai recorrer da decisão assim que for notificada. Ainda de acordo com a secretária, a Prefeitura já demonstrou que não há condição financeira de conceder reajuste.